Eu não tenho dúvida que a revelação dada pela Folha de São Paulo sobre o ministro supremo Alexandre de Moraes abalou a estrutura da República. É óbvio, dentre abalar a estrutura da República e acontecer efetivamente um impeachment, aí já são outros 500. Mas que ficou escancarado, que ficou demonstrado que algo de errado não está certo dentro do sistema jurídico brasileiro, não tenha dúvidas. Eu já venho alertando há muito tempo, fazendo análises jurídicas para vocês sobre questão de competência, sobre questão de devido processo legal e que isso não está sendo observado. Eu já venho falando há muito tempo. Mas o negócio é o seguinte, quando você tem um congresso que não está fazendo seu papel, você tem um congresso que deveria atuar fazendo sistema de freios e contrapesos e não está resolvendo, qual é a solução encontrada pela oposição? Vai para a rua. Pois é, vai ter manifestação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa o like, inscrição, é muito importante para mim, tá? Então, dá uma forcinha, se inscreve aí no canal. Bora lá, vamos entender um pouco mais do que está acontecendo sobre essa situação aí das revelações feitas pela Folha de São Paulo. A imprensa está batendo, toda a imprensa. E aqui virou um divisor de águas. Se a imprensa vai recuar e parar de bater, ou se a imprensa vai continuar, porque eles entendem que amanhã a próxima revista Oeste é eles. Não sei se vocês sabem, a declaração da Folha de São Paulo demonstrou que o ministro Alexandre Moraes queria criar um subterfúgio para desmonetizar a revista Oeste. Então, a imprensa está batendo. O Pacheco provavelmente não vai fazer nada. Qual a solução? Rua, pois é. O Nicolas Ferreira fez a convocação. 25 de agosto, próxima semana, na Paulista, e 7 do 9, 7 de setembro, em Belo Horizonte, na terra do Pacheco. Os mineiros precisam se posicionar. O Marcelo Van Raten foi o primeiro a vir escrever. Confirmo presença. Então, as informações preliminares que nós temos até agora é que no dia 25 de agosto, na Paulista, haverá uma grande manifestação. Até agora não foi confirmado se o Bolsonaro está lá. Não foi confirmado se o Nunes vai estar lá. Enfim, foi chamado pelo Nicolas Ferreira. A gente vai trazer mais informações. Mas que entre nós, você acha que é o momento de manifestação? Cara, eu acho que manifestação sempre é o momento. Eu acho que vai muito bem. Obrigado. Já tem um tempo que não está tendo manifestação. E o Nicolas Ferreira confirmando essa presença, fazendo a convocação. Vejo grandes possibilidades desse evento ser democrático. E um evento grande e bonito. O Tarcísio de Freitas também comentou sobre esse caso aí, insano, né, da Folha de São Paulo. Olha só. O Tarcísio de Freitas, quando perguntado, ele falou o seguinte. Olha, tem que investigar mesmo. O Jornal Folha de São Paulo publicou ontem uma reportagem apontando supostas irregularidades na condução do ministro Alexandre Moraes em alguns processos. O senhor já tem alguma opinião formada? O senhor vai aguardar? Acho que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Acho que não é tolerável nenhum tipo de abuso de poder. Então, o que é trazido no jornal é grave. Tem que ser investigado, tem que ser apurado e, obviamente, tem que ter as suas consequências. A resposta mais republicana que eu já ouvi até agora. Tem que ser investigado. Nenhum abuso de poder é plausível. Deve ser banalizado. E o que foi denunciado foi muito grave. O Gustavo Gaia fez a publicação da seguinte forma. Urgente. O número de assinaturas em pedido de impeachment de Moraes já passa de 100. A pressão sobre os deputados, sobre os senadores, para que o impeachment aconteça é muito grande. Daí, acontecer já é uma outra história. O Sebastião Coelho esteve em Brasília, onde aconteceu a coletiva de imprensa que trataria do impeachment do Alexandre de Moraes, onde foi feita a declaração por parte de parlamentares, senadores e deputados. E o desembargador Sebastião Coelho fez questão de marcar presença. Escuta só. Olá pessoal, já estamos aqui no Senado Federal para acompanhar a entrevista coletiva sobre os abusos do senhor Alexandre de Moraes. Aqui o doutor Ezequiel e a doutora Carol. É isso aí pessoal, ontem foram divulgadas conversas do ministro Alexandre de Moraes no gabinete dele e são conversas graves, conteúdos graves e a gente precisa que o Senado tome um posicionamento. Nós esperamos agora que com o desvendamento dessa organização criminosa capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tome uma iniciativa e pune os responsáveis por esses atos ilegais. Pois bem, vocês estão diante agora, não do desembargador, ele é ex-desembargador, é aposentado, agora é advogado, mas é futuro senador pelo Distrito Federal. É fato, é público, é notório. Eu duvido muito que ele não consiga vitória como senador no Distrito Federal. E cá entre nós, se o partido do Bolsonaro, se o PL não apoiá-lo, é uma bruta de uma sacanagem, porque esse cara está correndo atrás das liberdades. E eu sei que se você me acompanha, cara, você não está por ideologia, você até fala de defesa de pautas, e uma das pautas é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, não ter medo de se manifestar. Esse cara, o Sebastião Coelho, é um dos homens fortes nessa defesa. Então, cá entre nós, merece uma cadeira no Senado. Você concorda ou discorda de mim? A Bárbara, eu te atualizei, ela fez um comentário sobre tudo isso. Quem está achando legal essa movimentação em cima do Alexandre? Deve ser o Dilma, ou seja, o Lula, né? Ninguém mais está falando que ele está apoiando as novas eleições na Venezuela em aceno ao ditador. E realmente, o assunto que envolveu o ministro Alexandre de Moraes é um assunto tão grave. Pena que logo, logo vai ser abafado pela imprensa. Mas é um assunto tão grave, tão grave, que sem sombra de dúvidas, tomou conta do noticiário. E ninguém está discutindo aqui o fato do Lula estar pedindo novas eleições, um segundo turno, só para o Malduro, dessa vez, fraudar direitinho, fazer a coisa certinha, do jeito que o Lula gosta. Entenderam? Então, a grande questão é, qual é a do Lula? Até agora não falou nada sobre as pessoas mortas. Não falou nada sobre a quantidade de mortos. O Lula não falou nada sobre as crianças presas. Dá um Google, pesquisa aí. A Venezuela, a ONU, soltou uma nota divulgando que mais de 100 crianças foram presas pelo regime maduro. Cadê uma nota do Lula? Ô, petista, fala aí. Seu presidente. Olha, crianças foram presas. Você acha isso certo? Ô, petista. Pessoas foram mortas. Aí você vai pensar, mas são da extrema direita. Aí pode, né? Então quer dizer que você é tão mal quanto o regime da Venezuela. E aí a gente entende por que coisas desse feitio acontecem. A Globo deu sua cutucada ali sobre o caso do Alexandre de Moraes. Mas o Merval, ele fez um comentário falando o seguinte. O STF sentiu um impacto. O tamanho da manifestação do STF, do Supremo, é o tamanho da crise. Ou seja, grande. Porque quase todos os ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes. Se precisou disso, é porque sentiram. O que o Supremo fez agora foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam. Está bem claro que não foi uma coisa de improviso. Eles devem ter conversado antes ali. Uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram uma sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise. Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota, explicando do ponto de vista dele, e era uma coisa que, se não houvesse margem para a discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que, no final, há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Barroso também. Porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato, certamente, com base em advogados. Como em todo caso, há sempre quem está de um lado e quem está do outro. Quem tem uma interpretação assim ou assado. Eles trataram o caso como se fosse mais uma fake news, mais uma mentira da imprensa. Isso não é correto, não foi o que aconteceu. Como eu fiz a pergunta ao advogado, Roberto Dias, se os dois assessores do ministro, em várias ocasiões, expressaram o temor de serem descobertos, e que ficava muito escancarada a atitude, e vamos inventar um e-mail para dizer que alguém fez essa denúncia e não nós, é claro que aí tem alguma coisa. Não é uma inversão de ninguém. O que o Supremo fez agora... Na verdade, o que ele falou é que foi tudo simulado mesmo. Persecção descarada. É isso. Até então, eu tinha dito no editorial de ontem que o ministro Gilmar Mendes não tinha se manifestado. Pois é, não tinha. Já se manifestou. Segundo ele, o que a Folha está fazendo é censura a Moraes. Gilmar Mendes. Censura a Moraes parte de setores que buscam enfraquecer o judiciário. Durante a abertura de uma sessão plenária, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, saiu em defesa do colega Alexandre de Moraes na quarta-feira. Na tarde de ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma denúncia sobre a situação de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral antes e depois da eleição de 2022. Ou seja, o sistema inteiro está se protegendo. Todos. Flávio Dino. Todos, né? Até agora o Mendonça e o Cássio Nunes não se manifestaram. Os aninhos, não tenho certeza para te dizer se manifestou ou não. Mas, assim, saíram em defesa do Alexandre de Moraes. Mostraram que estão dispostos a cumprir essa briga contra a imprensa. O ministro Alexandre de Moraes, ele não recuou, não. Continuou, né? Agindo. Tanto é que ontem mesmo eu comentei, essa matéria de ontem, mas eu preciso dela para mostrar um outro ponto para vocês. O Moraes mandou apreender o celular da filha de 16 anos do Oswaldo Eustáquio e mandou apreender o Oswaldo Eustáquio. Matéria do Metrópolis. E aí, Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha usar a rede social. Cara, a série de violações de direitos constitucionais básicos é gritante. Primeiro, que o foro aqui é o foro da infância e juventude. Esse foro, segundo o ECA, é absoluto. Nem o STF pode mudar. Nada. É absoluto. Segundo, a pena passar da pessoa. Ou seja, se a filha usa a rede social, a mãe vai presa. Um novo conceito de direito que ninguém nunca viu. Ou seja, para que lei? Joga o Congresso fora? Não precisa mais criar leis. Se eles criam as suas próprias interpretações malucas, né? É insano demais. E aí, gente? Olha só. O Eduardo Bolsonaro se manifestou sobre esse caso. A filha e a esposa do Oswaldo Eustáquio foram lá para o Senado pedir socorro. Após a operação da PF, esposa e filho de Oswaldo Eustáquio vão ao Senado. Esposa e filha do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foram à sede do Senado Federal na quarta-feira em Brasília, horas após serem alvos de operação da Polícia Federal. Tá, coitadas. Uma menina de 16 anos, eu fico pensando, cara, o que passa na cabeça o medo e o desespero? O pai já é alvo de tudo isso. A filha, o medo e o desespero que deve passar na cabeça dela, pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Minha mãe pode ser presa por minha causa? Então, eles foram pedir socorro, socorro, no Senado. Vai resolver? Não vai. O Senado não está pronto, não está preparado, não está à disposição de socorrer ninguém, nem o povo que os elegeu para defender. O Eduardo Bolsonaro falou até alguns palavrões. Então, se tiver criança na sala, tira, porque o Eduardo falou uns palavrões aí sobre esse caso. Para não deixar mentir, eu vou ler a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles falam que tem que news, matéria do Metrópolis, morais. Mãe de Mariana Eustávio será presa se a filha de esquisar na rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara está prendendo a mãe de uma menor de idade sendo usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar? Que isso não é alto mais entre direita e esquerda. Quando é que ele prender a gente? Quantos Daniel e Silveira vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter? Um milhão de votos na rua, cem mil, duzentos mil. Aí o cara do outro lado da rua aqui, pega a caneta e fala, a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Belincio, porque é contra a Constituição. Então lá deu uma declaração, falando que se esse congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corila? Quantos clasões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição. E o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando de fazer a nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar! Para não deixar... E aí eu pergunto mais uma vez, eu já perguntei nesse editorial, vou perguntar de novo. Ô Lula, vai falar dos mortes na Venezuela? Ô Lula, vai falar das crianças presas na Venezuela? Vai falar de democracia? De liberdade? Não, né? Pois é. É o Brasil que nós temos pela frente. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto, tá? Sete horas da noite, trago mais conteúdo para vocês. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial da gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço! Obrigado!